A primeira vez que eu ouvi essa música foi no Spotify quando lançou ela e já de cara eu curti pra caramba porque tem um groove de baixo muito massa, tem uma guitarrinha, tem uma pegada muito bacana e aprendi a tocar ela na guitarra pra me pegar as notas, os acordes eu baixei a música original e extraí o vocal dela pra usar a capela pra fazer o meu remix depois disso eu tive que decidir qual seria o estilo que eu iria fazer o remix e foi o Tech House Como a música já tinha muito bassline como protagonista, eu decidi produzir por outro instrumento que foi o piano Esse timbre de teclado eu usei do próprio Ableton Live, que é o Grand Piano A qualidade dele é excelente Aqui está o restante dos plugins que eu usei No final da cadeia eu usei um sidechain também No pad eu fiz power chords, usei o timbre do silent, fiz uma automação de auto filter E aqui também nós temos um limiter Esse synth também foi no silent, ele é mais pra dar um groove E você pode ver que ele fica trabalhando ele e errei também É mais naquela pegada do Chris Lake Tem essa panderola também que bacana E pra fazer o bass principal dessa música eu usei o modo bass que ele simula Fim de jazz bass e outros baixos elétricos né Eu vou mostrar pra vocês pra gente ouvir e ver as notas E aqui eu usei ele de uma forma como se estivesse fazendo um slap Eu sou contrabaixista, então poderia gravar no baixo Mas eu quis usar isso pra ver se tem que a qualidade dele é perfeita Agora nós temos a segunda camada que é mais pra preencher e tocar junto com o outro bass line O próximo bass é o sub que eu usei, se você tiver um fone de ouvido você vai ouvir melhor Porque são frequências baixas Agora tem um detalhe bem bacana que eu criei usando um efeito de pitch bend no instrumento No caso eu fiz uma automação de pitch bend pra nota CAI Agora tem uma coisa interessante que eu fiz no vocal que foi fazer uma automação de pan E eu peguei um pedacinho só do vocal e fiz um loop Ficou uma pegada bem interessante Vamos ver? Bom, a intenção desse vídeo foi mostrar as partes principais Mas se você quiser ouvir ele completo é só você clicar no link da descrição Se você ficou com alguma dúvida deixe seu comentário E mande sugestões também sobre novos assuntos que a gente pode criar um vídeo mais detalhado sobre produção musical Beleza? Até a próxima! Tchau!